Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Neste vídeo eu vou comentar um pouco a geopolítica dessa semana em torno da Cúpula das Américas, que acabou de acontecer lá em Los Angeles, onde o presidente brasileiro esteve presente e teve uma bilateral com o presidente americano. O presidente do México, ao contrário, não esteve presente, ele comunicou que não iria ao evento por causa da decisão de vetar a presença de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Uma decisão aí um pouco complexa, complicada do presidente americano, que está justamente mantendo com isso algumas posturas que o presidente Trump exercia no seu governo. Inclusive, o presidente da Argentina fez um comentário bastante direto sobre isso. Ele falou que definitivamente gostaríamos de ter outra Cúpula das Américas. O silêncio dos ausentes nos interpela. para que isso não volte a acontecer, gostaria de deixar bem claro que o fato de ser país anfitrião da Cúpula não implica ter a capacidade de impor um direito de admissão sobre países do continente, frisou o presidente argentino e disse também que é hora de mudar políticas herdadas do governo anterior. Então, foi definitivamente uma oportunidade perdida aí pelo presidente americano, americano, né? De trabalhar com um pouco mais de estratégia essa relação com os países vizinhos, né? A ideia de tentar promover boicotes e bloqueios as relações diplomáticas com países que geograficamente estão no continente, estão no continente, é uma ideia que não tem muita condição de se desenrolar, se desenvolver em algo útil para qualquer um, né? Ainda mais quando os próprios Estados Unidos estão removendo aí as sanções sobre a Venezuela, que é um país com a maior reserva de petróleo do mundo. Além disso, os Estados Unidos anunciaram um investimento privado anti-imigração de 1,9 bilhão de dólares, ou seja, você convida seus países vizinhos para anunciar que está gastando quase 2 bilhões no momento de hiperinflação, de todas as crises que a gente está assistindo. Você vai gastar dinheiro não para combater as causas da imigração, mas para combater a consequência dessas causas, ainda com dinheiro que se fosse investido num país como Nicarágua, como Venezuela, que são países de onde mais saem imigrantes, com certeza teria um efeito, um impacto muito positivo. Então, é sem dúvida uma oportunidade de exercer essa liderança que os Estados Unidos está desperdiçando e sai, a liderança americana sai menor desse encontro, ao mesmo tempo que a liderança latina, as lideranças latinas saem maiores, entre elas o presidente argentino, que fez um comentário bem direto, dizendo que os países países que os países que estavam representados no encontro, ninguém deveria dizer quem pode ou não participar do encontro, o presidente chileno, que também teve uma participação muito positiva, teve um bom, uma boa interação com a população local, ele se destaca aí entre as outras comitivas, por levar uma comitiva mais compacta e ter uma agenda mais despojada, andar entre a população, diferente aí de outros presidentes. E o presidente brasileiro também sai, eu diria, um pouco maior desse encontro, porque ele conseguiu essa bilateral com o presidente americano, então isso eleva a importância do Brasil, ao mesmo tempo, ele conseguiu neutralizar um cenário aí de ataque na sua imagem lá no exterior, uma vez que justamente num momento como esse existe uma crise de imagem acontecendo em relação ao jornalista britânico e o indigenista brasileiro que desapareceram na Amazônia, mas se apesar disso o presidente americano se encontra numa bilateral com o presidente brasileiro, então isso deixa de ser algo, uma coisa tão séria, né, porque se fosse tão séria não deveria, um encontro assim não deveria acontecer, né, mas o Biden evitou muito encontrar com o Bolsonaro, mas se o Bolsonaro não estivesse presente nesse encontro, nessa cúpula, não haveria sentido, né, porque a maior parte da população das Américas, da América Latina, não estaria representada, né, sem o México já foi bastante constrangedor, porque os Estados Unidos, a maior parte da população de imigrantes nos Estados Unidos é descendente de mexicanos, ou imigrantes mexicanos, né, e o Biden, por ser do partido democrata, ele tinha aí a, 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 o apoio, a confiança desses eleitores de que eles, de que ele mudaria um pouco essa política imigratória americana, então por causa disso a mídia americana não poupou críticas ao presidente Biden, dizendo que ele por pouco escapou de um debacle da, da cúpula, é, mas que não foi suave a, a participação americana aí nesse evento, esse, a reação a esse evento foi certamente muito ruim pra sua imagem, porque ela, é, acabou, é, mostrando como que a, a, a liderança americana na região já não é mais como era antigamente, e, que, e, e, acabou, ele acabou com isso promovendo uma, uma cúpula onde o grande fato foram as críticas, as críticas que sofreu de outros países, né, então, é, vamos olhar um pouquinho agora pro mapa, o que que o, olhando esse mapa mundo nos mostra sobre essa, é, o que está em jogo num encontro como esse, né, então primeiro olhando aqui a, a pirâmide, né, do, de como, como está construído o mundo pela gamificação, pelo olhar da gamificação competitiva, né, como que o mundo está organizado e ele está organizado aqui numa espécie de ranqueamento, né, os países que ficam, os países os países vencedores do jogo são os países que têm mais capital que a média e os perdedores são os que têm, é, mais capital humano ou, é, menos renda per capita que a média mundial e, 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 e a, 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 a influência que os Estados Unidos exercem nesse mundo, ela, é, ela é praticamente de país que impõe a ordem mundial, né, que diz os países que têm direito de dominar e os que não têm, é, os que estão acima e os que estão abaixo e a fronteira que os Estados Unidos têm com a América Latina, ela é a, 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 a materialização dessa fronteira teórica, né, se você olha a fronteira entre Estados Unidos e México, ela é essa, exatamente essa linha aqui, que é a linha que separa o, os países que estão acima da renda per capita mundial, acima da, da média mundial de renda per capita, como os Estados Unidos, o Canadá, e os que estão abaixo, né, na, na fronteira, é, que separa Estados Unidos e México, nós vemos uma fronteira, é, também de, de média de renda, a, que, que separa não só a geografia desses países, mas também a, as economias, né, e o, o equilíbrio econômico que existe em cada uma delas, né, então, essa relação aqui explica também um pouquinho sobre a, 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 relação comercial entre Estados Unidos e México, porque, é, a gente pode olhar aqui como o México é um país que exporta muito, ele é um país, é, bastante exportador, o México, apesar de ser um país menor que o Brasil, ele exporta bem mais que o Brasil, é, a pauta de exportação mexicana, em 2019, foi de 520 bilhões de dólares, e a maior parte disso para os Estados Unidos, né, só que a gente olha aqui o que que o México exporta, e a gente vê bastante produto, tipos de produtos industrializados, carros e máquinas, computadores, é, só que essas tecnologias não são originais do México, né, ele também importa esses, esses componentes todos da Ásia, monta e depois revende para os Estados Unidos, porque o México faz parte de uma, de uma, é, de um, de um bloco comercial econômico chamado NAFTA, e que é, é um bloco, é, de, de livre comércio, né, de, é um bloco e parecido com a União Europeia, né, então, é, e aí o México, ele vende a mão de obra mexicana, né, é um país populoso para essas multinacionais, japonesas, coreanas, chinesas e de outros países que fazem a montagem dos seus produtos lá no México para vender para os Estados Unidos, que é um dos países mais importadores do mundo, né, em 2019, olha, a pauta de importação dos Estados Unidos foi três, quase três trilhões de dólares, né, então, é, os Estados Unidos importa mais do que exporta, ou seja, os Estados Unidos consome mais do que produz, e essa diferença entre o que os Estados Unidos consome e produz é da onde vem a dívida americana, que já é a maior do mundo, né, que já é estratosférica, e que não para de crescer conforme o Banco Central americano continua imprimindo dinheiro para justamente financiar projetos como, que não, que não, é, que não colaboram com a economia, como projetos anti-migração, ou projetos de desenvolvimento de tecnologias militares e coisas do tipo, que não servem, né, para a economia real de modo algum, e aí, além de já termos os maiores gastos militares do mundo, os Estados Unidos continuam aumentando esses gastos militares, nesse período aí, tem feito várias transferências de armas, transferências de recursos para a Ucrânia, né, que está em guerra com os Estados Unidos, como eu comentei no vídeo anterior, e isso tudo soma mais essa conta da inflação, né, porque é dinheiro que quando o Congresso aprova, né, quando o Congresso aprova que o governo, o Tesouro americano repasse recursos para a Ucrânia, ou armas, ou coisas do tipo, é dinheiro que é removido da economia real, né, quando o Banco Central americano aumenta os juros, é dinheiro que é dinheiro que sai da Bolsa, que deixa de financiar atividades de empresas tipo Tesla, Google, etc., para financiar projetos de armas, ou mesmo campanhas militares, ou rebeldes, enfim, coisas que não acontecem há pouco tempo em relação à atuação americana no resto do mundo, então a gente acabou de ver aí a maneira como os Estados Unidos saiu do Afeganistão, deixando bilhões de dólares em armamentos com os talibãs, e os próprios talibãs já tinham ficado com muitos recursos que os Estados Unidos investiu lá no período da ocupação soviética, né, e semelhante a isso aconteceu com o ISIS, né, o Estado Islâmico lá que ficou com armas que haviam sido deixadas no Iraque, e então essas atuações, essas intervenções equivocadas nos Estados Unidos produzem prejuízos para a economia global como um todo, e aí agora a gente está vendo isso se repetindo na Ucrânia e com severas consequências para a Europa, que é quem mais vai pagar essa conta, né, e a Europa é um aliado importante dos Estados Unidos, porque tem vários países da OTAN na Europa, e a OTAN adquire muitos armamentos americanos, ajuda a pagar um pouco a conta da proteção militar que os Estados Unidos vendem para os países ricos, para os países capitalistas, e só que essa proteção militar está cada dia mais perdendo o sentido, né, porque o comunismo, né, já não é como era no século passado, a China e a Rússia já são países de economias de mercado, admitidos no MC, já tem um comércio multilateral com todos os países do mundo, tem influência, né, sobre regiões como a América do Sul, por causa das commodities que eles compram da Argentina, do Brasil, e outros países do Sul global, né, da África, então a Rússia e a China já estão plenamente inseridas na economia de mercado, na economia mundial, e os Estados Unidos já não tem mais essa ameaça, né, a quem proteger, de quem proteger, né, e mesmo a questão da Rússia, que é recente esse ano, ela ainda não é uma unanimidade, talvez não venha a ser nunca uma unanimidade aí dentro da União Europeia, tanto é que países como a Hungria não aderiram às sanções, e por quê, né, porque a Rússia é importante para a economia da União Europeia, extremamente importante, né, e muitos países sabem que o comércio com a Rússia, ou as relações com a Rússia é melhor, gera mais benefícios do que malefícios para a União Europeia, só não é bom mesmo para os Estados Unidos, porque isso faz com que a União Europeia, que é um aliado, financia a economia de um país que é um adversário americano, e principalmente na indústria militar. A Rússia é uma exportadora de armas e outros tipos de maquinários, e está com isso agora, ganhando cada vez mais clientes, né, conforme ela mostra a eficiência das suas tecnologias, no campo de batalha, e também quando os Estados Unidos tentam obrigar os outros países a impor sanções, a Rússia, ele acaba com os países que já não tem muita proximidade com os Estados Unidos, vamos falar aí do Irã, a Índia, a Índia é um país bastante próximo dos Estados Unidos, mas essas tentativas de isolamento fazem, na verdade, esses países se aproximarem mais da Rússia, para tentar manter uma postura mais neutra, independente, e isso tudo está acontecendo por quê? Porque os Estados Unidos têm um status no jogo mundial aqui, ele ocupa justamente esse lado de cima, do andar de cima, e tem um ditado que diz que tudo que sobe um dia desce, e o que está descendo no caso? Está descendo essa tecnologia, esse know-how que durante um tempo os Estados Unidos tinham liderança, tinha uma vantagem, por causa da vantagem que ele herdou ainda da Segunda Guerra, enquanto o resto do mundo todo estava destruído, a Europa, todas as indústrias da Europa, Japão, China, nem tinha ainda indústria, a Rússia foi também um dos países que sofreu maiores perdas, e os Estados Unidos se saiu da guerra com praticamente tudo intacto na sua estrutura continental, e podendo financiar e produzir e vender para o mundo todo, então o pós-guerra americano foi muito próspero, e isso deu para os Estados Unidos recursos ilimitados para desenvolver tecnologias de ponta, só que se a gente olha para a história do mundo, a história do mundo, sempre as maiores economias do mundo foram as economias da Ásia, principalmente China e Índia, que já eram impérios muito grandes e populosos há muito tempo, ao longo de todo o período medieval, ao longo de todo esse período que a Europa passou por uma idade média, a China e a Índia eram as potências comerciais do período, e durante apenas um gap de 500 anos, ou menos, durante um período de 200 anos de industrialização, é que a Europa se destacou, se desenvolveu um pouco mais do que a Ásia, e isso acabou transbordando para os Estados Unidos, muito por causa da semelhança climática, ambiental, que os Estados Unidos e a América do Norte têm com a Europa, então foi fácil transportar a agricultura e tudo da Europa para a América do Norte, e isso deu ali uma janela de oportunidade de desenvolvimento para a Europa e a América do Norte despontarem, só que foi só a economia asiática voltar a se abrir, principalmente a chinesa, e deixar as indústrias europeias, americanas, se instalarem na China, para que os chineses aprendessem um pouco como funciona esse jogo, e começarem também a jogar esse jogo. Então a China já está ultrapassando essa linha aqui, nos últimos anos, principalmente no pós-pandêmico, a China já está entrando aqui, invadindo esse quadrante aqui, que é o mais característico da Europa, se tornando um país com muita população, mas também muito capital, e muito capital intelectual, cada vez mais, principalmente porque os estudantes chineses se formaram durante décadas nas universidades americanas, e agora a China já tem muitas das melhores universidades do mundo, e a Rússia está também agora se posicionando cada vez melhor nesse quadrante aqui, que é o quadrante do capital industrial, do capital velho, do capital financeiro, que é o quadrante aqui dos Estados Unidos, e, ou seja, China e Rússia estão se estabelecendo como um novo status quo no mundo, principalmente um status quo mais euroasiático, e que faz concorrência a esse status quo norte-atlântico, e o que isso pode mudar? Literalmente, o que surge aí é a possibilidade de existirem instituições internacionais que tenham um alinhamento político diferente das instituições norte do Atlântico Norte, e isso significa instituições alternativas a um Banco Mundial, um FMI, talvez a ONU, onde os outros países menores do sul global podem ter maior representatividade, justamente o que a gente viu aí acontecendo na prática quando os Estados Unidos chama todos os países da América, mas de alguns que não podem estar presentes, e que são justamente países que são mais com histórico de desigualdade, com histórico de dificuldades internas em se desenvolver, mas também de não colaboração com os Estados Unidos no plano geopolítico. Então, isso mais uma vez mostra como que está em retração a capacidade de influência americana sobre o mundo, e isso, por fim, resulta no quê? Resulta em uma moeda que é a que, vamos dizer assim, a alma de toda economia é o valor da sua moeda, porque é nela que está depositada a confiança em todas as instituições que coordenam essa economia. Então, quando as instituições norte-americanas, no caso a presidência, pisa na bola, ela diminui o valor do ativo, da marca Estados Unidos no mundo, e essa marca está profundamente ligada à moeda, à marca dólar americano, o almighty, como dizem, o todo poderoso dólar americano, do seu status de moeda padrão do comércio mundial, que ficou estabelecido em Bretton Woods, no pós-guerra, quer dizer, ainda no fim da Segunda Guerra. Então, o que isso implica? Implica que a gente vai continuar vendo os investidores desconfiando dos Estados Unidos, da capacidade dos Estados Unidos de liderar o mundo capitalista, da capacidade dos Estados Unidos de coordenar uma agenda e um soft power, uma influência sobre o mundo para conduzir os países em um desenvolvimento capitalista e, ao mesmo tempo, cada vez mais o protagonismo dos países não alinhados, os países do Sul e os países da Eurásia, sendo presente na geopolítica americana, latino-americana, justamente Venezuela, Nicarágua, Cuba, têm boas relações com Rússia, China e isso torna a possibilidade de um tipo de união americana, uma grande união americana cada vez mais distante. Isso seria absolutamente necessário para os Estados Unidos conseguirem competir com uma China que sozinha tem mais gente que todas as Américas juntas e tem mais dinheiro também. Então, e ainda aliada com a Rússia, que tem armas e também vários tipos de tecnologias de ponta, aéreos espaciais e tudo mais, seria bom para os Estados Unidos ter mais aliados num momento como esse. E aparentemente isso não está, a alta gestão, a alta liderança, a tecnocracia americana que hoje manda largamente nos Estados Unidos pelo governo federal, isso torna essa elite política americana cada vez mais alienada das suas relações geopolíticas e cada vez mais em xeque no sentido de conseguir produzir, imaginar ou elaborar um novo projeto americano de influência mundial. Eu acho que os Estados Unidos estão nesse momento ainda jogando a geopolítica seguindo uma doutrina que já está obsoleta, uma doutrina américa para os americanos, ou seja, a América toda para os Yankees, os norte-americanos que dizem quem pode e quem não pode estar na cúpula das Américas. Então isso é uma doutrina que já não vai mais ter como continuar, uma vez que a China já está muito fortemente presente na economia da América do Sul, do México, porque os Estados Unidos não compram da América Latina, ele compra muito pouco, ele só compra produtos commodities de baixo valor agregado, ele só quer vender para a América Latina, quem compra mesmo dos Estados Unidos é a própria América Latina que compra todos os produtos culturais, compra toda essa produção industrial mais fast food, etc, que são as marcas americanas que são muito consumidas na América Latina. e por fim o que tudo isso significa? Significa que os Estados Unidos ainda, apesar de terem sido o país que diria assim foi o berço da teoria dos jogos, da utilização da teoria dos jogos nos problemas econômicos, geopolíticos, na questão das estratégias nucleares, enfim, várias aplicações que ela já teve, a teoria dos jogos acabou sendo descontinuada nos Estados Unidos, a maneira como ela vinha sendo aplicada, ou estudada, e o motivo disso eu acho que é porque ela mostra o equívoco dessa atitude, dessa postura dos Estados Unidos de querer jogar um jogo de soma zero, onde alguém ganha e alguém perde, essa fé cega na competição como uma força, como um princípio civilizatório, no ranqueamento de tudo, na hierarquia de tudo, acaba não dando certo, por quê? Porque tem situações, como a teoria dos jogos explica, que se você não ganha junto com seu adversário, os dois perdem junto, e nesse momento isso fica explícito na situação da guerra da Ucrânia, onde todos estão perdendo, fica explícito na questão da América Latina, na questão da Venezuela, quando todos estão perdendo, fica explícito na economia chinesa, onde ela consegue criar, estruturar situações de ganha-ganha, relações de ganha-ganha com outros países, e tem, ganha cada vez mais influência, e tudo porque os Estados Unidos querem jogar um jogo onde o outro perde para ele ganhar, só que o mundo está tão embrenhado, tão amarrado, tão conectado, que não é mais possível alguém ganhar com alguém perdendo, e apesar desse pensamento ter surgido nos Estados Unidos parece que eles são o país do mundo hoje que mais tem dificuldade de entender isso. Então, o que essa cúpula das Américas acaba gerando de lição para a história é que os Estados Unidos estão no caminho contrário que deveriam, inclusive no livro A Jogada de 2018 eu comento um pouco sobre a falta que faz uma União Europeia das Américas, um tipo de instituição que servisse para evitar esse tipo de atrito que a gente viu entre o presidente Trump e o presidente Maduro da Venezuela, ameaças de usar a força militar aqui na América do Sul, tem toda a questão da Amazônia e o narcotráfico que existe na região, seja num corredor de exportação para os Estados Unidos, seja no corredor de exportação para a Europa, que é o Brasil, esses são pontos que eu comento aí no livro também, e os prejuízos que isso gera, violência que se espalha em todos esses países, não só na América Latina, mas nos Estados Unidos também tem muita violência decorrente do consumo de drogas, os Estados Unidos são o país que mais consome drogas no mundo, e são isso várias situações onde a gente vê uma relação perde-perde, ou seja, o pessoal não está conseguindo entender a teoria dos jogos nem numa analogia onde só existem dois jogadores, nem no mínimo, mas isso é super natural e previsível do processo da teoria dos jogos, por quê? Porque o jogador que sobe nesse jogo, que chega no status quo, ele começa a achar que ele tem o poder, tem o direito de mandar nos outros jogadores que não chegaram nesse status, e fica um pouco cego pela vaidade, pelo status, pela arrogância de ter mais dinheiro, de ter mais poder, e aí começa a tomar decisões equivocadas, seguir por estratégias equivocadas, e inevitavelmente ele perde esse status depois, por quê? Porque não conseguiu se estabilizar nesse status, não conseguiu entrar em harmonia com um papel maior que ele exerce para o planeta, e o mundo está hoje assistindo uma situação onde o recuo da liderança americana, da capacidade americana de ajudar a organizar o mundo, gera vácuos de poder, como esse caso do Afeganistão, do ISIS no Iraque, que produz várias consequências negativas para o planeta, e isso também está custando muito caro para principalmente o cidadão americano que está sofrendo cada vez mais com a desigualdade, com a inflação, mas nós latinos também pagamos essa conta até um pouco mais pela inflação, mas também pela alta dos juros, porque quando os Estados Unidos sobem os juros para conseguir custear os seus gastos militares, etc., ele produz, ele exporta a inflação para o mundo todo, ele encarece tudo, porque simplesmente o governo americano está retirando do mercado mais petróleo, mais minérios, e num cenário como esse que a gente tem guerra e tem redução da atividade industrial e sanções a um país que é um grande exportador de minérios como a Rússia, a gente tem um cenário onde essas moedas todas começam a se desvalorizar em relação às commodities e em especial a gente pode falar do ouro e prata como alternativas para se proteger dessa desvalorização, a gente pode também falar do alumínio como eu comecei a comentar no e-mail que é um material super usado na indústria, ele é usado também na indústria automotiva na fabricação de armas e que consome muita energia para ser fabricado e também tem a famosa tese do urânio que é também um tipo de minério que é muito exportado pela Rússia e pela Ucrânia e que por relação com a questão energética também tende a se valorizar então isso seriam alternativas que a gente tem para se proteger dessa inflação tem também o Bitcoin que também é uma espécie de ativo que surgiu também com esse propósito de o que vai substituir o dólar quando esse sistema se esgotar e no caso a gente pode esperar para ver tanto a inflação do dólar como do euro como do real e outras moedas fiduciárias porque todas têm uma dependência grande desse sistema do dólar e todas sofrerão essa inflação e não vai então adiantar você comprar dólares ou comprar euro para se proteger da inflação do real porque o dólar e o euro também estão se desvalorizando em relação ao petróleo e quem está se valorizando nesse momento é o rubro russo mas o rubro não é uma moeda com natureza de ser uma moeda forte pelo contrário a Rússia tem uma estratégia de desvalorizar o rubro em relação às moedas dos países ricos então não é uma moeda que também talvez sirva para a gente se proteger da inflação e aí com isso o que resta são esses ativos reais que conseguem estar mais protegidos da inflação imóvel é uma possibilidade de investimento como sempre é é um investimento seguro mas ele também vai oscilar conforme a política econômica local do Brasil acertar ou errar e aí a gente está num ano eleitoral a gente está num período complicado então a inflação do real ela faz com que o investimento em imóvel talvez oscile tenha um desempenho ruim em relação a outros tipos de ativos que são mais globais do que o imóvel que é muito local é muito ligado à economia local então essa é a análise geral aqui que eu poderia fazer do nosso tabuleiro geopolítico usando a gamificação e a teoria dos jogos como um instrumento de leitura se você quiser baixar esse kit e acessar um curso gratuito é só entrar aqui no site jogada.org escrever seu nome e seu e-mail e você recebe o kit e vai participar da lista de e-mails e receber mais análises como essa e se você quiser ser jogar esse jogo receber uma consultoria ser tema de uma gamificação também colocando a sua empresa ou a sua escola ou a sua carreira ou o seu projeto pessoal aqui no tabuleiro se quiser jogar com a gente ou com um especialista nessa metodologia é só é só você marcar clicar no botão que vai ter no final do e-mail e pelo whatsapp mesmo a gente marca um horário e a gente faz uma jogada pra você valeu então fico por aqui hoje e aguardo você no próximo vídeo não deixe de seguir o canal clicar no sininho e também de seguir o nosso telegram um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau